Temos três residências terapêuticas em três rins, temos uma residência terapêutica em areal, várias famílias, os pacientes foram reintegrados, o que eu acho que é muito importante também, porque a residência terapêutica é legal, interessante, é uma solução, mas nada substitui a sua casa, a sua família, a sua origem. Então, muitas famílias foram, através de muita conversa, muita reunião, chamar a família, reuniões realizadas com o Ministério Público, com a equipe de intervenção da clínica, com a equipe do CAPS e a família, no sentido de incitar a família, olha, visite o seu parente na clínica, o seu parente não é mais aquela pessoa que já 20 anos atrás, ela estava sem tratamento, ela hoje já está há 20 anos, fazendo uso da medicação é outra pessoa, vá lá conhecer o seu parente novamente, leva ele no final de semana de experiência, se não der certo você volta com ele, faça esse movimento, a gente incentivou muito esse movimento pendular, de aos poucos, eles irem se conhecer novamente, então, dos 110, nós hoje temos, em Terejinhos, na residência terapêutica, 27, em areal são 8 pacientes, acho que outros 8 foram para Sapucaia, que era outro município internante, um foi para Caxias, um foi para o Rio de Janeiro, mas o que demonstra que, na verdade, dos 110, a maioria conseguiu, eu acredito que a maioria, pelo menos a metade conseguiu voltar para a família.